E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games Voltens aqui com pedidos de lutas naquela segundinha gostosa. E quem pediu foi Vinicius Belo, não preciso nem falar quem tá na luta, cara. Não preciso falar, foi meu irmão, praticamente irmão, né, cara. É o Vinicius Belo, ele pediu e tá aí, tá aí, cara, tá aí a luta. Verdade que você deve saber, a página na descrição, quem quiser conferir, tá aí, jovens. E também, Facebook e Twitter na descrição, eu nunca falo, então eu tenho que começar a falar pra divulgar, porque a galera meio que não dá uma olhada na descrição, mas aí também sabe que eu tenho alguns perfis nas redes sociais. É perfis ou é perfil? É perfis, enfim, é muito complexo. É, e pessoal, eu não sei se vocês estão ligados, mas o canal tem horários, tá, eles não saem vídeo qualquer hora, bagunçado. Ele é sempre assim, segunda pedidos, quarta, ou é my career, ou é, ou é molesta. Ou é my career, ou é desafios impossíveis. Sexta-feira é sempre vídeo de GTA, seja o dia de baladeiro, ou uma corrida, qualquer coisa. Sábado tem, claro, sábado com baladeiro, é óbvio. Nem sempre, né, porque às vezes não dá pra fazer, às vezes eu não tô ligado, às vezes não dá vontade. Tem que ser um negócio diferente, especial. E domingo é vazio. Às vezes sai alguma coisa, às vezes não sai, mas os horários fixos são esses, pra, que os jogos que eu faço. Agora os do Mr. Anderson, o Surprise, geralmente, é terça e quinta. Às vezes sai um de GTA domingo, alguns dias assim, dele, mas a maioria, assim, os que quando sair vai ser terça, quinta ou sexta. Nossa, quase que eu não consigo lembrar o dia da semana, quase que eu travo pra isso. Mas, os dias, na maioria das vezes, são esses, então, é que os bosta. Tá pra descer, desce daí da rua, né? Eita, moleque. Então, os dias prováveis, os dias que talvez tenha vivido aí, são esses. Os meus, já tá um tempo, assim, sempre fixo. Se eu não conseguia, porque eu tive algum problema de internet, ou, sei lá, não tava no pique pra gravar, mas sempre vai ter que sair alguma coisa na semana, eu não consigo, eu não vou deixar nada, assim, uma semana sem nada. Eu achei meio chato, né? Porque, pô, o canal parado uma semana é tempo pra caramba, principalmente hoje em dia, que os canais, assim, tem uma frequência. A minha frequência até que é baixa, se eu comparar com alguns, mas... Eu faço... Eu quero, assim, eu não vou fazer um vídeo por obrigação. Tudo bem, eu gravo mais fim de semana, mas é quando eu tô, eu não pique. Pode ver que eu sempre tô na mesma levada, eu não tô, às vezes, desanimado. E é difícil, assim, você sempre manter o mesmo pique, o mesmo gás, porque... Uou! É... Às vezes acontece alguma coisa, algum problema pessoal, ou às vezes você mesmo tá meio pra baixo, porque nesse fim de semana, domingo, eu já tava meio zoado. Mas, enfim, eu sempre tô no mesmo pique, eu sempre pra trazer o melhor, e por enquanto, dando certo. Então, vamos ver com o tempo, né? Se bem que eu tô há bastante tempo, né? Então, eu não tenho essa de ver com o tempo, né? Então, eu tenho tempo pra caramba, então, acho que... Oh, não! Dean Ambrose ganhou a oportunidade! E aí? Ah, eu não tive o meu direito de reverso? Caraca, cara! Pô, beijo de choro! Nossa, eu deixei o D'Artagnan e o Dean com Signature, e eu não usei o D'Artagnan. O que é o Vinicius, fala. Eu odeio esse reversal quando pôs no chão. Eu nunca consigo. Cara! Eu jurava que ia dar um chute nele, um choco nele antes que ele me derrubasse. De novo! Vai no Stable. Esse bagulho aparece quando fica, né? Ele não tá cansado, não tem essa de fazer isso. Ei, não tem problema nisso! Caraca, ignorância! Eu pensei que eu só ia dar aquele empurrãozinho de leves. E aí encostar na corda. Aquele clássico, né? Nossa, essa pecagem. Eu acho que eu vou trocar. Calma. E aí, deixa eu... Eita! Eu pensei que ele ia jogar de volta, não que eu ia bugar todo errado. Eu quero... Eu quero... Eu quero subir. Sabe, bicho? Pô, bicho tá full ainda. O bicho tá ótimo. Pensei que ele tava mais do lado que eu, mas não. O homem tá... Ué... E aí? Ah, lembrou que... Lembrou como se controla o personagem, olha. Ah, eu apertei. Ué. Não. Não, me pera aqui, ó. Isso, esse joga. Isso. Agora vamos correr. E dá, lê. Nós sabemos o que... Roman Reigns smasso esse joga. Roman Reigns. D'Artagnan. Ah, tô cansado. Spear. Ele tá fora. Ah, cansei pra caraca. Tô zoadaço. Acho que não. Ah, come back. Eu ia derrubar o outro pra fazer logo, né? Mas o rapaz levantou. Não. Eu quero trocar. É pra usar o... O signature. As coisas do... Do Ambrose. Só que... O Big Show não baga do meu pé e o Dean tá deitava lá embaixo. Aí subiu. Sai daí, Seth. Cara. Tem coisa tão maluca que os caras inventam. Por nome do Seth Rollins. Eu não vou falar. Eu prefiro não falar porque esse vídeo vai ficar pesado. Vai... Vai ficar... Feio pra vocês, entendeu? Vai ficar estranho. O negócio vai ficar... Não vai ficar balada. Vai ficar sem base. Então, eu acho que jeito. Por isso que eu não falo. É... É insano. Vocês devem ter escutado em algum lugar, já. Todo mundo fala. Acabou virando o finisher. Estoleta. Ah! Oh, que delícia, cara. Que delícia, cara. O Big Show quer me amar, hein? E aí, garoto. É só o tujosa. Parece que todos os quatro competidores vão atingir. Isso é o que eu gosto. Isso é o que eu gosto. Bem provável. Tá com dois... O bicho não é duro. Não, não era isso, cara. Sobe aí, garotinha. Sobe. Sobe. Aí, garoto. Meu filho. Aí. Opa. É nóis. Uh-oh, olha isso. Dartanhan. Dartanhan. Ué. Pô, esse aí tá feio, hein? Esse aí tá feio, hein? Pô, esse negócio ficou feio pra caralho. Meu Jesus. Ele ficou muito feio. Ele tentou fazer também. Eu vi. O Big Show é sedentáriozão. Dá um soco, morre. Um soco. Movimento. Dure. Aí. Ah, não cansa, não cansa. Vai, 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 vai. Não joga, hein? Não joga, não joga. Aí. Ele vai para o pin. Isso pode ser isso. Não deu, mas ia dar. Não, se não fosse o... O Big Show, porque pelo Seth não ia dar não. Eu ia conseguir. Eu vou fazer, mas assim, não adianta correr, porque... Ah, hop e break. Que bosta. Aí, de novo. Eita. Vai chutar o cara que nem lixo. Nossa, não é beluga. Caraca. Que dor. Isso foi meio estranho. Bastante aqui. Ele está pronto para rodar. Ferrou o Hot Tag. Pelo menos ele trocou para o Big Show. O Big Show está com dois finishers. Então foi, acho que, muito burro. Apesar que, né... Tem uns esqueminhas aí, quando tu faz o Hot Tag. Sai. Nossa, o Hot Tag Team demora muito. Eita. Os golpes do Hot Tag Team demora muito estranhos nisso aqui. Muito estranhos. Ele... Tudo é saltando. Parece que ele não salta. Ele flutua. Não é um negócio muito sensual não, pessoal. Você tem um negócio muito estranho. O Zep Rollins está procurando para o seu inimigo. Nós temos uma pesquisa Um dois, três, aluno Essa lente aquifera também ia adiantar muita coisa, né bicho, mas.... Que ângulo bem! Olha que ângulo bom, que eles pegaram ali aqui... Vamos levar ao nível ruim aos campeões de WWE E o inimigo é o Shield, mas não é Shield, não é Shield completo. É Shield for Shield contra uma parte do Shield Deu certo Eu amo um bom campeão de tag, e para manter o que eles tiveram Aelle miemou tudo o que eles tinham Faça o que eu faço, toleta. Mas vamos lá, vamos para a próxima luta. Bora lá. Isso aqui quem pediu foi o CPS Gamer BR. E também eu ia fazer a luta do... Vai celular, por favor. Do Felp Soberano, só que não vai dar porque vai ficar muito grande. E eu estou tentando diminuir um pouco o tamanho dos vídeos. Porque é complicado deixar sempre um vídeo enorme, às vezes meia hora para mais. Mas, como, assim, não é uma série, não é um negócio de história, fica meio enjoativo, né? Fica meio cansativo também de ver tudo. Assim, às vezes tem vídeo que passa de 40, fica meio chato e também minha internet está zoada. É complicado. Então, no próximo vídeo eu já faço. É melhor até para... Vocês estão ligados, vocês estão ligados. O comentário também começa a dar uns fails. Pô, John Cena, essa demora toda isso. A metade está suave, está suave. Isso aqui eu acho que nem vai demorar tanto. Isso está uma porradaria do caramba. Os caras não pararam de se bater, olha isso. Pô, e eu só tomo um Verso, hein? Pô, que beleza, que beleza. Olha, falha de adicção. Que beleza, William. Olha, olha que insano. Deixa o cara. Deixa o cara, mano, velho. Deixa o cara, velho. Deixa o cara, tio, João. Que isso. Olha lá, eu só tomo... Ué. Sai. Aí, toma também. Não foi? Não foi um universo muito envolvente. Deixa eu bater, deixa eu... Deixa eu bater, cara. Tá difícil de bater. Tá muito difícil. Tem que pegar assim, ó. Mas não, não tô lembrando, porque aí... Cina usou o STF para forçar o Mark Henry a tap-out no Money in the Bank, 2013. Tô batendo, agora tô no fogo. Agora peguei o embalo, agora peguei o embalo. Agora deu sim, né? Agora é Godmode. Agora é Godmode. O Superhuman. Olha isso. Cigante, eu tô pra mim quase. Sem fogos. Eu sei, eu tô monstrão, mas eu sem fogos. Ah, tomei. Ele antecipou esse movimento perfeitamente. O Reversal. Ia ser bom se eles tivessem. É uma coisa que eu dissesse que você fez o Reversal. Porque tem o too slow, muito lento. Too fast, muito rápido. E por aí, tem essas insanidades aí. E quando você termina, quando você consegue fazer, eles não falam. Acho que se fizessem, sem fogos. Ia ser interessante, porque o cara ia ficar naquela... Mas será que eu fiz, será que eu não fiz? Uou, ele está mesurando. Oh meu, John Cena. Agora eu não vou soltar o Filipe Fernandes para dar um 10. Não? John Cena com a ofensa. Opa. O que um Reversal. E o Seamus reversa ele. Isso está errado. Está muito errado. Ele faz isso em todo mundo, hein? Ele gosta de esticar os outros. E espreguiçar o cara... Só que, né? Ele espreguiça o cara, só que... Não, o cara que espreguiça o Reversal. Olha só. Olha só. Ele parece focado aqui. O que eu estou explicando isso? Ele ainda não é ruim. Oh! Na benção. A gente foi bem certinho. Não sei o que eu queria fazer. Bem na nuca. Quick. 13. Ele vai voar. E esse é ruim. E eu ia cair que nem um presenquinho, mas eu só queria levantar. E o Seamus gastou o comeback, ele não conseguiu usar. Quantos followers? Tudo bem, cara na valla. Não agora, mas assim. Tem que gravar mais alguma coisa, porque eu vou ficar em casa um tempo, né? Tão tempo. Vai ter live, né? Como vocês estão vendo isso aqui, segunda, já passou. Talvez eu deixe ela algum dia aí pra ficar como se fosse um vídeo, ou fazer alguma coisa. E também, pra quem se pergunta por que eu não faço tanta live, é difícil. É porque vocês sabem que eu trabalho e eu estudo, então eu não tenho tanto tempo a tremper. Seamus sneaks out of that one. Ah, sem followers. E no final de semana eu gravo, né? Sábado e domingo eu descanso. Eu descanso. Então, é complicado. E também, não tem como fazer live às vezes sábado, porque como eu disse, eu já gravo. Então, não tem como gravar e fazer uma live. Eu tô morto, velho. É difícil você comentar várias vezes seguidas e também tem o cansaço mental. São várias coisas assim que pesam na hora de fazer uma live. Eu também não quero fazer uma live porcaria. Vocês sabem que tudo aqui tem que ser calculado. Tem que ser um negócio bonito, tem que ser um negócio envolvente interessante e insano. Porque aqui é o que? Caraca, só não. Não pode ser uma live nem a boca. Vocês tão ligados, né? Não faz a que eu nem, safado. Pô, eu dei um chute na cara e tem um barulho de escala. Já dá pra dar um eie aí no Sheamus. E aí, e aí, e aí, e aí? Não! Não, 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 não. Não, ele não pensou que nenhuma pessoa. Com certeza não. Mas eu me ferrei. Mas ele foi burro. Ele poderia ter dado o fim de um Sheamus vencido. E aí, e aí, E aí, e aí? Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não! Wow! Isso tem que ser! E aí, e aí, você vai me fazer de novo. Você vai mełącê-me. Devastando. Oh, é tudo isso... Um, dois, três, três... O match está terminando! E se apenas um pouco da ação, nós vimos que ia para o fim de antes! Um dos seus competidores de WWE que tentaram sair da parte! Aqui é o seu vencedor, Sean Seymour! Um grande campeão. Esse jogo poderia ir de qualquer maneira. É coisa a se pensar, será a Illuminati, será a meia meia meia, será que tem alguma coisa por trás aí, será que John Cena agora interfere nos vídeos? Mas, deixa eu ver como vai, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, aquele abraço, no baço cara, no baço, no baço, e até a próxima, valeu, e foi.